Jovenzinhos e jovenzinhas, começando aqui mais um episódio do nosso Rumo à Glória, sem FIFA Points e de primeiro dono. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês, mais um episódio da nossa série. Ficou um dia sem ter episódio, porque ficou um dia sem ter live, devido à otoplastia fechada que eu fiz, né? O procedimento de corrigir o posicionamento das orelhas, fechar as orelhas e deixar elas simétricas. Eu falei disso no vídeo do conteúdo, né? Então eu fiquei um dia sem abrir live porque eu tava em recuperação e agora eu voltei pras lives um dia depois. Então um dia só sem episódio da nossa série e agora já voltando ao normal, beleza? E vocês devem se lembrar que no fim do último episódio a gente deixou o Romarinho, o Nuno Mendes, o Leonberg e o Acunha pendurados no cemitério como duplicada e negociável. A gente precisa mandar eles em algum lugar e nós vamos mandar no DME do Alex Telles, tá? Porque tem o Alex Telles e o Condé pra ser feito. O DME do Alex Telles é um time 87 e 86, então isso aqui tá no limite. A gente usou dois deles e os outros dois a gente manda no time 86, tá? Porque quatro caras aqui, os quatro especiais ficaria muito alto pra 87, beleza? Vamos mandar e agora a gente monta o outro time. Então vamos mandar aqui no time 86 e vamos terminar o DME do Alex Telles, tá? Compramos algumas cartas, as duas cartas estão penduradas no cemitério que a gente usou, que é o Leonberg e o Acunha. E a gente pode mandar eles pro clube porque se não me engano eu já tinha pack que tava escondido atrás dessas cartas que a gente precisava abrir, né? Do episódio passado, se eu não estou enganado, que já faz dois dias eu não me recordo. Serginho, obrigado pelos quatro meses, tamo junto, mano! Salve, Pelé. Mais um mês apertando seu botão. Boa recuperação, tamo junto. Valeu, obrigado Serginho, salve, valeu pelos quatro meses. Acabei esquipando aqui, chat, foi meio que sem querer, eu nem quis esquipar a animação. Valeu pelos quatro meses, mano, tamo junto. É nóis. Variado pequeno de jogadores raros, hein? Pra gente abrir. Não é nem foguinhos a gente esquipa. Vamos mandar isso aqui pro clube, beleza. E aí, Liver, bom dia. De boa e você, meu parceiro? Tudo certo? Vamos mandar isso aqui pro clube também. Veio o 81. O conde nós vamos fazer também. Vamos. E a gente tem 10, 8, 5 mais, 2, 10, 8, 5 mais pra abrir que tava pendurado, né? Então já vamos abrir o primeiro que vai vir dupe. A gente já trabalha essas... Olha lá, um totes. Sempre vem totes, né? Espanhol, MC, é uma dupe. Pedri já vai... Vamos ter que mandar no time do conde. Mesmo ele sendo 96, o Pedri e o Nuno Mendes. Tem um time que pede Barcelona, inclusive. A gente tava segurando o Busquets por causa disso, né? Tá, agora esses dois aqui pra um time 87... Não, talvez dê pra mandar. Vamos tentar. Vamos mandar, então, o Pedri e o Nuno Mendes no time 87 do conde. Mais algumas coisas aqui. A gente comprou um jogador só, que foi o Delor, por 1.400, que é o preço mínimo que se compra qualquer coisa no mercado. Vamos mandar um variado de jogadores raros pra gente abrir negociável. Depois a gente guardar as dupes do Pedri e do Nuno Mendes. Bora. Como tá as orelhas? Então, é... Eu não tô com dor, mas ainda tá bem inchado. Assim, eu não tô com dor, mas... Sabe aquele incômodo, né? Aquela sensação de que... Tá cicatrizando e tal, então... Mas a dor de latejar que eu tava no primeiro dia depois do procedimento já passou, já. Melhorou muito. Porque no primeiro dia, na primeira noite, lá... É doideiro que você sente de dor, né? É insano, Chante. 8-6, 8-2, 8-1, 7-7... Beleza. E vamos abrir mais um dos 10-8-5+, que estavam pendurados, Chante. Bora. Veio o Tots no 10-8-5+, sempre vem. O Tchala Noglu vem direto também. Ele é 9-3 de over, beleza? É o maior over do pack ou tem alguém que tá escondido atrás desse cara? É, tem... Escondido tem, né? O Felipe e o... Ainda tem o Paik, que é outro 9-3 do duro. São essas quatro dupes, porque... Muito provavelmente todos eles são inegociáveis, né? Então a gente vai precisar fazer mais dois times, talvez, do Condé, já terminar ele com esses quatro caras? Provavelmente. Duas das dupes que a gente tá pendurado no cemitério, nós vamos mandar nesse time 8-6. Tá no limite. E os outros dois a gente manda no próximo time. Mesmo esqueminha que a gente fez no Teles, tá? Porque é muita dupe. A gente ainda tem 10-8-5+, pra farmar hoje. 10? 10-8-5+, né? Pra farmar do dia de hoje. Tá. Vamos guardar e a gente abre esse ouro prime pequeno de jogadores também. A gente ainda tem recompensa do Division Rivals pra pegar. O Zimmerman e o Christian sempre vão no último time, né? A gente não vai conseguir abrir o pack agora. Esqueci disso. Então, o último time tá aí, time 84. Mandamos os dois caras tão pendurados. Mandamos o Busquets, que é Barcelona. A gente teve que pagar caro em algumas coisas aqui, porque os caras da La Liga especificamente estão caros. Porque é mais fácil fazer dar 70 de química aqui com o La Liga, pelo fato de já pedir um jogador do Barcelona. Então todo mundo vai atrás desses caras, né? Mas eu acho que esse caixa vai ser suficiente pra gente fazer o que a gente quiser, farmando nesse FIFA. E ainda vai sobrar coins, que a gente não vai levar pro próximo FIFA. Então eu nem tô muito preocupado. E o showdown francês, o Condé, chegou agora pra nós. 96 de over do Barcelona. Segundo showdown que a gente tá fazendo hoje. E quem será que vai ganhar? Seria bem legal se um deles ganhasse, porque aí seria mais uma carta 98 pra nossa coleção de carta 9998. Que eu ainda tenho, né? Um sonho remoto de conseguir montar um time 199. A gente já montou o time 198. Primeiro dando 100 FIFA Points, lógico. Eu queria chegar no 99, mas eu preciso de mais 99. Eles mandem mais 99 em DML, que a gente tire 99 nos packs. E 98, porque pra montar um time 199, 97 já não serve. Então por isso que eu torço pra que um deles ganhe. Porque se empatar, os dois ficam 97. E aí não serve muito. Vamos abrir esse ouro prime pequeno de jogadores? Veio o andador ouro. É espanhol, é MC. É o Parejo 86, tá bom? Vamos mandar pro clube isso aqui, beleza? E agora o variado prime de jogadores. Nada demais nesse pack também. Vamos pegar a recompensa do Division Rivals agora, galera. Essa semana a gente não jogou muitos jogos de Rivals. Não deu pra pegar as 8 vitórias. E na temporada não deu pra chegar nem nos 50 jogos também. Pra ser bem sincero, acho que a gente não chegou. Então a nossa recompensa da divisão de Elite vai ser 2 pacotes ouro prime de jogadores. E agora a gente vai pegar os 2 jogos de Rivals. E aí a gente foi rebaixado pra segunda divisão também. Como todo fim de temporada na divisão Elite cai pra segunda. Ô, Digo, obrigado pelos 4 meses. Tamo junto. Vamos abrir esses dois packs, chat? Entra no STJD com o AB Scopus. Para usar jogadores segundo dono para completar o Chelsea. Digo, vou te dar um pequeno spoiler. Você vai ver sobre isso segundo dono no próximo FIFA. Vou dizer apenas isso. E aí nesse FIFA, a gente vai dar um jeito de tirar os caras do Chelsea. De um jeito ou de outro a gente tira. A gente tem uns DMS pra fazer aí por pack de jogador. Não é possível que não vai vir. É, o pessoal da live, algumas pessoas já sabem, né? O que é. Olha lá, veio um mutante. Legal. O pessoal, francês, L.E., quem que é mesmo? É Amável, não. É Claude Morrice. Amável é o Futs. Claude Morrice. Ô, Johnny, bom dia. A live tá muito boa. Que bom que você tá curtindo, mano. Valeu aí pela companhia. Beleza, tudo isso aqui vai pro clube. Nós vamos fazer aqui os DMS Relâmpagos. Tem cinco DMS Relâmpagos pra fazer. Esse aqui, quando a gente olhou, pareceu difícil. Porque é máximo de seis clubes em setembro, né? Mas aí eu falei, vamos olhar a Liga Portuguesa. Porque a Liga Portuguesa, normalmente os caras, os prata tem over alto. Os ouros tem over baixinho, mas são ouro. E o principal, são sempre aí dos mesmos times, né? Porto, Sporting, Benfica. Tem o Braga também, que a gente colocou três. Então, eu falei, acho que a Liga Portuguesa é um bom lugar pra gente começar. E a gente realmente tinha dez caras da Liga Portuguesa. A gente só completou aqui com o Vinícius, setenta e sete. Ficou no limite, exatamente setenta e cinco de classificação. E exatamente oitenta de entrosamento, tá? Não dá pra descer nem o goleiro aqui pra setenta e seis. Então, é isso. Foi mais tranquilo do que apareceu no começo. E vamos abrir esse pack. Esses DMS Relâmpagos, os packs são negociáveis, né, chat? Tô bonito hoje? Obrigado. São seus olhos. E aí, Joker, salve. Olha lá, um TOTS negociável. Massa. Outro Pedri. Ah, esse eu vou vender. Porque eu já tenho um Pedri negociável no clube. Eu vou ver quanto ele vale e a gente bota pra vender. GG. QR vai pra cá. Tá ótimo. E só mostrando pra vocês aqui que a gente vendeu o Pedri e o Mingueça. Porque ele veio negociável e tava caro. Porque o jogador do Barcelona tá tudo caro, né? A gente tirou ele e aproveitamos pra vender também. Desafio Relâmpago 3. A gente pulou o 2 porque o 2 é o mais chatinho, que é um time 80. Nós vamos fazer todos pra ir abrindo os packs e tirando as cartas 7, 9, 80, 8, 1. Assim, espero, né? O que foi comprado aqui, não foi comprado agora. Tava tudo no clube, tá? A gente só simplesmente buscou e colocou. E mais um feito. Bora lá abrir o pack. Ouro, Primo e Jumbo. Foguinhos apenas. É o Illicit 8-4. Beleza. Até 8-4 dá pra mandar naquele time 80 lá, viu? Pra ser bem sincero. Tudo isso aqui serve. 7, 8, 80, 8, 1, 8, 4. É setembro. Dá quick sell nisso aqui. Beleza. Vamos fazer esse aqui que é o desafio número 4. Também não compramos nada agora. Não sei se algum desses foi comprado antes. Acho que não. Tudo primeiro dono mesmo. Tudo tirado em pack. Maravilha. Vamos ter um eletro de jogadores raros. Você resolveu fazer o Ney e tá faltando só o Foot Captain? Você pode tentar atirar infinitamente fazendo escolha o Foot. Se tiver ativo ainda, né? Eu escolho a Foot. Que pode vir o Foot Captain lá naquele DME. É um time 87. Andador Ouro, Manchete. Navas! 8-8. Tiki Keylor Navas, como diria o Nepentis. Olha, vários 81, 79. Isso aqui ajuda demais naquele último DME. Vamos fazer o quinto agora. Usando vários pratas. Tudo na liga pra facilitar a química. 85 de entrosamento não é muito fácil quando você mistura várias ligas. E tem ainda o requerimento de máximo 3 liga, máximo 4 de um clube. Não é muito fácil de montar um híbrido aqui. Então usamos full a liga mesmo. Vamos abrir o pack e depois a gente vai lá pro desafio 2. Que é o mais difícil de todos, né? Usando os 80, 79 que a gente conseguiu economizar. Ouro Prime de jogadores negociável, Manchete. Apenas foguinhos é o Gulag. Ele mesmo, né? O único foguinho húngaro ouro é ele. Certo. Uh! Então a gente vende e vende esses... Não, o 8-5 eu acho que eu não vou vender. Mas esse 8-9 vale a pena vender. Ou dar quick sell, na verdade. Porque ele não deve vender, né? Provavelmente eu vou dar quick sell nesse Rocket. É, lógico. Então eu dou quick sell nele, tá? O resto vai pro clube. O Jonathan Vieira vai pra lista. Beleza. Vamos mandar então aqui, time 80. Conseguimos farmar, fazer certinho. Tudo primeiro dono. Não precisamos comprar nenhum dos jogadores aqui, tá? Bem legal, time 80. É um mega pack inegociável. E o último DMR Lâmpago dos 5 que estavam acumulados pra gente fazer. Está feito. Pack de 35 mil moedas agora inegociável pra gente abrir. Essa música é braba, é braba. Vamos abrir o mega pack? Foguinhos no mega pack. É alemão, é goleiro. Tá, 83 o Leno. Alguma coisa de interessante? Não. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero. Boiata a gente troca. É negociável. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero. Beleza? Vamos fazer o aquecimento 2 pro FUT23 pra pegar um player pick 8. 4 mais. Bora? Você também vê muito gato. Ele casou com a Fabiane Thompson. É verdade. Eles são casados, né? Procede. 8, 7 e o Verratti. Nós vamos farmar os 10, 8, 5 mais aqui. E nós vamos tentar, na medida do possível, fazer sem abrir eles pra guardar pra abrir na nova leva. E tirar jogadores diferentes do que a gente vem tirando. Porque hoje, sexta-feira, no momento que tá sendo gravado esse vídeo, vai ser a nova leva do Preseason. Então, vamos tentar. Se ficar muito difícil, se a gente ficar sem forragem e tal, a gente abre um ou outro. Só pra dar forragem pra fazer o próximo. E guarda o máximo possível, tá? Essa vai ser a ideia. Então, tá aí o primeiro. Tudo primeiro dono tá no limite. Não dá pra descer nada, tá? Didi. Beleza. Vai. Vamos fazer mais um, então. Não compramos nenhum jogador. Tudo primeiro dono. Mais um aqui, de boa, por enquanto. Isso que a gente nem começou a usar 78 ainda do clube. Nem começou a comprar 81 e tal, né? Porque eu acho que até 79, 80 vale usar. 78 começa a não compensar mais. Mais um aqui feito. A gente comprou alguns 81 pra terminar. Beleza. E mais um 10, 8, 5 mais aqui. Compramos alguns 81. Mil e pouquinho, todos eles. Tá no limite. Vamos mandar. Mais um aqui que a gente comprou os 81 e tá usando alguns. Especiais. A gente tem mais alguns pra terminar, né? Os 10, 8, 5 mais. A gente não tá abrindo nenhum. Tamo guardando. Como eu falei. E... Massa. Quantos que faltam agora? Tá faltando quatro. Beleza. Mais um. Só tamo comprando os 81. Safe. Mais um. Limite. Comprado os 81 mais. Tamo gastando o quê? Uns 6, 7 mil e 81 por pack? É. Tranquilo. Quantos faltam agora? Dois. Mais um. Só os 81 da massa ali. Pra gente gastar do caixa. E agora o último dos 10, 85 mais. Aqui a gente teve que comprar um 8, 6 só pra encontrar uma combinação melhor. Porque só tinha over alto, né? Mas tá aí. E fizemos os 10 então. Gastamos um pouco do caixa. E vamos abrir quando virar duas horas e tiver os novos jogadores nos packs. E a gente tem alguma coisa aqui no objetivo. No progresso de temporada, na verdade. Que a gente tá começando a nova temporada, né? Que é o nível 1. Jogador 75 mais. Por que que os 3.500 pontos do EA Play não entraram? Tinha que ter entrado. Eu sou assinante do EA Play nessa conta aqui. Mas, enfim. Também não vai fazer diferença. Nós vamos testar o Condé e o Teles no modo lá do Preseason. Que a gente tem que pegar mais algumas vitórias pra chegar nas 27. Acho que são duas ou três só vitórias, tá? Então esse vai ser o time que a gente vai usar com os dois. Coloquei o Marcelo no lugar do Gurit também pra testar um pouquinho melhor o Marcelo. Um pouquinho mais o Marcelo. E de resto, acho que eu vou testar um pouquinho mais o Griezmann. Gostei dele. Botei o Bruxão pra dar o link no Teles. A gente botou a âncora tanto no Teles quanto no Condé. Então a gente terminou aqui. Chegamos nas 27 vitórias. A gente jogou quatro jogos. Pegou três vitórias. E objetivos diários foram feitos também. A gente chegou nisso aqui. Agora entrou os 3.500 pontos, né? Mas depois a gente resgata isso. Não, vou resgatar agora. A gente pode abrir esse pack agora. Junto com os PPs. Esse pacote Ouro Primo eu não vou guardar, não. E esse nível 4 também é uma perfumaria. Qualquer coisa aqui. Jabulili. É isso que fala isso? Jabulili. Um item de coleção. Tema de estádio. E nos marcos, 27 vitórias. Copa da pré-temporada 2 terminada. Vai ter dois PPs que o sonho do Messi 99 e do Chris 99 reina aqui. É. O Grealish 9.5 é uma boa forragem pra DME. E no conjunto, na verdade não são dois PPs aqui. Dá um PP, mas dá um pack também ou não? Ah não, agora é só o PP. Eu achei que tinha um PP e um pack, mas não. O pack já foi. Então é mais um PP. Aqui vem o Chris ou o Messi. Pelo amor do santo Deus. É 9.4 mais, Iezinha. Só quero um 9.9. Não tô pedindo muito. Não? Eu não tenho onde usar o Coal. Eu vou pegar um 95. É a mesma coisa. De verdade. Eu vou pegar o Atal aqui 95 e tá safe. E virou então duas horas. A gente tem um pack pra abrir, que foi um pack cortesia da Iezinha. Pra todas as contas aí que... Não lembro qual foi o critério, mas é o pacote de um jogador raro e outro e 5 mais. Então, pelo menos nos primeiros PPs eu espero não tirar Dupe, porque tem uma lista totalmente nova de cartas especial nos PPs. Não vai vir os mesmos de sempre. Meio brasileiro. A gente usou ele em DME. Tá bom. É que tem os caras que eles voltaram, né? Então, eu esqueci desse detalhe, né? O monte que já tava continua, então. As dupes continuam, chat. Eu achei que ele era, mas não é. A gente usou ele em algum DME aí. A gente não vai tirar tanta dupe que a gente limpou bastante, né? Que a gente fez 10, 10, 8, 5 mais sem abrir os packs, né? Ô, Litz, obrigado aí pelo Tier 1. Bem-vindo à família, mano. Ó, o Visca. Joga muito, hein? É o que eu falo. Esse cara aqui é um dos mais picos lá da Bosnia-Herzegovina. E joga muito. Jogador subestimado. Eu apertei R2 sem querer aqui. Já a gente nem viu quem tava no pack direito. Desculpa. Tinha que ter visto os caras que são novos aí. O próximo eu mostro mais em detalhes. A gente não vai abrir todos no vídeo de hoje. Mas alguns a gente vai abrir. E a gente vai fazer um player pick que eles mandaram. Esse cara a gente gerou 50 vezes durante a semana. Se ele não for uma dupe... Esse cara é certeza que é dupe, gente. É. Bom, então, ok. O Nuno Mendes eu acho que não tava ou tava? Eu acho que o Nuno tava. Agora o Condé não tava. O De Keteler, que tá no Milan agora, se não me engano, também não tava. O Carrasco não tava. O Weiman não tava. O Uribe não tava. O Sinistera, que tá no Leeds também não. Então, desse pack aqui, os que continuam em packs que já estavam é o Banega e o Nuno, né? O Nuno tava. Eu lembro de ter tirado ele. Não com muita frequência, mas tiramos. Então, vamos usar no DME o Thiago Silva e o Banega? Vamos fazer, então, essa escolha de jogador retrospectiva do ano. Que é, basicamente, um DME que vem jogador de DME e objetivo, que é algo inédito. Jogador de objetivo vira em DME depois. De junho ou julho. Vamos ver como é que vai estar isso aqui. E a gente tem uma vez por dia pra fazer isso aqui. É repetível, mas é um por dia. Então, você faz, espera 23 horas. Se você fizer agora, depois você faz de novo. Então, ele é repetível uma vez por dia. No esquema, quando começou lá o 10.85+, você podia fazer uma vez, né? É só pra indicar que o DME volta. Ele é renovado amanhã. Tá no limite, galera? Tá mandando o Banega? Bora lá. No Twitter tem a lista nova? Mas tem a planilha pra colocar no comando? Se tiver a lista, mesmo que não for na planilha e algum mod quiser colocar no comando, pode colocar, tá? Não tem problema, não. Bom, vamos ver o que vem aqui, hein? Tem a planilha já? Tá bom, a gente já vê isso. Bom, então... Desses aqui... O Zapata era DME, o Rhys James era objetivo. O Felipe era DME, o Bartra era objetivo, né? Então, dois objetivos e dois DME. Eu vou pegar o maior over, porque não me interessa os outros, tá? A gente, na verdade, fez todos esses jogadores, menos o Bartra. Não, a gente fez todos, né? Porque o Zapata a gente fez DME, o Rhys James a gente fez objetivo, o Felipe a gente fez DME e o Bartra a gente fez objetivo pra usar em DME como forragem, né? Então, é só que a gente já mandou todos eles em DME, por isso que eles não são um dupe. Beleza? Então, com esse DME nós vamos encerrar esse episódio do Rumo à Glória. O pessoal da live pode ficar aí, que a gente vai continuar os trabalhos, mas já gravando para o próximo episódio. Beleza? Continuando a abertura dos 1085+, e por aí vai. Obrigado pelo carinho de todos em mais um vídeo, tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino.